Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, hoje a TV Vaqueira está aqui no meio da natureza. Estou no meio da Caatinga, a Caatinga é bem fechada aqui nesse local. Essa é a floresta sertaneja, como eu sempre falo. E a gente está aí dando uma volta, trazendo algumas imagens bonitas para todos vocês. Olha, a Caatinga está bem verdinha, choveu no sertão, quando chove fica uma maravilha, como vocês estão vendo. Aqui, olha, a chuelinha tudo verde, céu azul, o sol ali no céu já dando o ar da sua graça. E a gente aqui mostrando a todos vocês um pouquinho do nosso sertão. Olha a vegetação sertaneja como é. Então, essa é a vegetação difícil, cheia de espinho, que o sertanejo enfrenta, mas que é muito bela, viu? A Caatinga é uma vegetação muito bonita. E a gente vai mostrar um pouquinho para todos vocês. Vamos dar uma caminhadinha aqui por essa trilha. Tem muito espinho, tem que tomar cuidado, que eu estou com as pernas um pouco descobertas. Me arranhando tudo, mas a gente vai mostrar aí para todos vocês. Olha como está bonita. Então, eu vou aqui na frente, ver se a gente encontra um pé de Mandacaru florido. Nessa época, o Mandacaru está florido, começando a colocar seus frutos. E vamos ver aqui, tem um ali para cima, não tem muitas flores. Olha como está bonito a nossa vegetação de Caatinga. Eita, olha outro aqui. Esse aqui já tem bastante flor. Espere o Mandacaru, olha ali para cima. Muitas flores. Eu vou ver se eu chego aqui mais perto para mostrar a todos vocês. Eu que estou hoje visitando aqui a área, né? Olha, paisagem bonita. Estou visitando aqui a área da Caatinga, sertaneja. Deixa eu passar por aqui. Tem que ter cuidado com espinho, que tem muito, viu, gente? Tem muito espinho. E olha que beleza que eu trouxe aqui para todos vocês, encontrei aqui para todos vocês. Esse lindo pé de Mandacaru florido. Com certeza, essas flores aí depois vai virar aí os frutos, né? Vai ter os frutos também aí para os passarinhos. E tem gente que também gosta de comer os frutos do Mandacaru. Então é isso, gente. A TV Vaqueira visitando hoje a área de Caatinga, aqui no sertão de Pernambuco, na nossa querida Salgueiro. Deixa eu ir mais para cá um pouquinho. Temos que tomar cuidado com conta dos espinhos. Olha que bonito, né? Que é o sertão. Tchau, gente. TV Vaqueira. O sertão se liga. Aqui um abraço. O sertão. O sertão.